A fita faz desenhos no ar, acompanha a música, os passos da atleta. Da mesma forma, a bola ganha espaço e cai com graciosidade nos braços da adolescente. O arco vira a extensão do corpo e é preciso atenção aos detalhes para construir uma coreografia. Aqui é apenas o treinamento. São horas dedicadas aos aparelhos apresentados no dia da competição. A gente tenta passar um pouquinho de segurança, porque na hora tem que ter essa segurança. Apesar de elas treinarem muito, a gente diminui muito a margem de erros, porque no momento da competição tem um é emocional. A Ememia Chita e Odila Maia vão representar a Paraíba nos Jogos Escolares da Juventude. As duas voltaram de um campeonato nacional e precisaram manter a rotina de treinamentos. Eu estou com uma boa expectativa, até porque a gente está treinando bastante, desde que a gente voltou do nacional, que a gente está treinando cinco horas diárias, de domingo a domingo, e por isso que a gente está com boas expectativas. Está na expectativa boa, então, de ter um bom resultado, né? Sim, a gente está treinando para isso, né? Treina sempre para isso, vocês têm um bom resultado e sair sete feita do tapete. A coreografia é preparada desde o início do ano. A cada competição elas vão melhorando a execução. A professora fica no pé das meninas para que os erros sejam corrigidos. O nervosismo é o maior inimigo. É preciso preparar o corpo, a técnica, mas também a mente, para no dia da apresentação nos Jogos Escolares, a ansiedade não atrapalhar. Sempre dá aquele frio na barriga, a gente sempre fica ansiosa e a gente sempre fica nervosa, mas com a ajuda da nossa técnica, antes da gente entrar no tapete, a gente sempre consegue se acalmar. Como João Pessoa cedia os Jogos Escolares da Juventude este ano, a cidade tem direito a mais uma equipe representante. Eduarda vai competir pela capital paraibana e sabe que para conseguir uma boa colocação, é preciso foco. Por um lado é melhor, porque tem a torcida, tem a família dando apoio de perto, mas por outro também é bem... dá uma tensão, né? Até porque a gente se sente mais pressionada, porque a gente está em casa, então é bom a gente estar em casa e fazer uma boa série e tal, até porque a nossa família ali assistindo a gente quer dar o nosso melhor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.